Olá, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área do blog Mentoria para Tribunais. E se você não conhece o nosso blog ainda, tá facinho, é só digitar mentoriaparatribunais.com.br. Lá você vai encontrar muito material gratuito de qualidade, vai encontrar alguns artigos bacanas que vão direcionar o seu estudo e tudo isso de forma gratuita para facilitar o seu processo de preparação. E se por acaso você é novo, é novo aqui no canal, tem esse quadradinho vermelho para você se inscrever, isso ajuda demais o nosso canal porque vai crescer cada vez mais e quanto mais crescer, mais conteúdo de qualidade. E nós estamos falando sobre poderes administrativos e hoje chegamos à nossa última aula sobre o tema, a nossa última aula sobre poder de polícia. Na aula anterior eu deixei para você uma pergunta para você me dizer se aquele enunciado estava certo ou se estava errado. E agora nós vamos falar sobre ele. Vamos lá? Olha só, o enunciado dizia o seguinte, nenhum ato inerente ao poder de polícia pode ser delegado, dado ser expressão do poder de império do Estado. E aí, certo ou errado? Errado. Mesmo porque você tem que entender o seguinte, olha, na aula passada eu disse que o ciclo do poder de polícia é composto por quatro fases. Tem a primeira fase que é a da legislação, a segunda que é a do consentimento, a terceira que é a da fiscalização e a quarta que é a da sanção. O Superior Tribunal de Justiça entende que duas dessas fases podem ser delegadas, que é aquela fase do consentimento e a fase da fiscalização. Não podem ser delegadas é a fase da legislação e a fase da sanção. Tá vendo? Se você ainda tem alguma dúvida, volta na aula anterior, porque isso aí tem caído muito em prova. Então cuidado quando for responder as questões. Aqui é quando fala que nenhum ato inerente ao poder de polícia. Pode ser delegado? Errado. Pode sim. É claro que daria para interpretar esse enunciado de várias outras formas. Não vou nem aprofundar aqui, porque com essa informação a gente já consegue resolver. Tá bem? E vamos avançar um pouquinho mais aí no estudo sobre o poder de polícia. E hoje nós vamos falar sobre os atributos do poder de polícia, sobre as qualidades, as características do poder de polícia. Isso despenca em prova de concurso. Vamos lá. O primeiro dos atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Tá bem? A discricionariedade é a regra geral em relação ao poder de polícia. Mas é válido esclarecer que a lei pode regular, em circunstâncias específicas, todos os aspectos do exercício do poder de polícia. E, portanto, a atividade também poderá caracterizar-se como vinculada. Como assim, professor? Não entendi. Estou aqui é para isso. Para te dar um exemplo. Porque o exemplo é mais importante do que mil palavras. Vamos lá. Olha, em regra, a atividade do poder de polícia é discricionária. Como assim? A administração, hoje, ela tem que elaborar o seu projeto de fiscalização para o próximo semestre. Quais são as áreas que nós vamos fiscalizar? Nós vamos fiscalizar apenas a área de comércio de veículos, vamos fiscalizar a área de farmácia, de produtos de material de construção, vamos fiscalizar a área de academias, enfim, vamos ter que definir quais são as áreas que nós vamos fiscalizar no segundo semestre. Algumas ficaram de fora. Está entendendo? Então, aí, eu já consigo ver a discricionariedade, a liberdade que nós temos para decidir quais são as áreas que serão fiscalizadas. Vamos fiscalizar a área de empresas que vendem material de construção. Dentro das empresas que vendem material de construção, quais nós iremos fiscalizar? Porque dificilmente conseguiremos fiscalizar todas elas, já que nós estamos num município grande. Está vendo? Então, existe uma discricionariedade marcante dentro do poder de polícia. Por isso, nós dizemos que esse é um dos atributos, a discricionariedade. Mas cuidado. Em regra, o poder de polícia tem como um dos seus atributos a discricionariedade. Mas nem sempre ele será discricionário. Pode acontecer de esse poder de polícia também ser exercido de forma vinculada. Vou te dar um exemplo. É o caso, na prática, da licença para construir. Eu quero construir no meu terreno, no meu lote. Eu, então, vou ter que solicitar uma licença para administração. Essa licença é um ato vinculado. Ou seja, a administração não tem margem para decidir. Se eu cumprir todos os requisitos que estão previstos na lei, a administração está obrigada a emitir a licença, o alvará, para eu construir no meu terreno. Está vendo? Então, ela não tem outra possibilidade. Ela é obrigada a me conceder essa licença. Ficou claro para você até aqui? Está certinho? Então, em regra, é discricionário. Mas, excepcionalmente, pode ser também vinculado. Esse é o atributo do poder de polícia, discricionariedade. É o atributo. Excepcionalmente, será vinculado. Beleza? Segundo atributo. Ah, não. Antes disso. Questãozinha aqui que foi considerada correta pela Exaf, só para servir de exemplo. O poder de polícia tanto pode ser discricionário como vinculado. Está vendo? Então, as bancas vão abordar muito esse assunto. Pode ter certeza. Segundo atributo. Auto-executoriedade. A auto-executoriedade caracteriza-se pela possibilidade, assegurada a administração, de utilizar os próprios meios de que dispõem para colocar em prática as suas decisões, independentemente de autorização do poder judiciário, podendo valer-se, inclusive, de força policial. Vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui. Veja. Quando nós falamos em auto-executoriedade, significa o seguinte. A administração, em vários momentos, ela toma uma decisão. E essa decisão vai ser colocada obrigatoriamente ao particular. Se o particular não cumpre essa decisão, a administração pública pode obrigá-lo a cumpri-la, ainda que tenha que utilizar a força. Ainda que tenha que utilizar a força. Está ok? Isso é auto-executoriedade. A administração pode obrigar o particular a cumprir aquela decisão sem precisar de autorização do poder judiciário? É isso mesmo. Sem precisar de autorização do poder judiciário. Isso é auto-executoriedade. Por exemplo, a defesa social. A defesa social está em um local, em um imóvel que fica na margem do rio. Está chovendo muito. O nível do rio está aumentando muito. E aquela casa já está com algumas rachaduras. Existe uma grande e provável possibilidade daquela casa desabar. A defesa social chegou lá 10 horas da manhã e falou com a família o seguinte. Vocês têm 30 minutos para desocupar o imóvel. Isso aqui é uma emergência, uma urgência, uma área de risco. Se vocês não saíram, vocês vão morrer. Vocês têm 30 minutos. Acabou. Deu a ordem. Desocupe agora. 30 minutos. 30 minutos depois. A defesa social foi no local. Está tudo do mesmo jeito. A família não saiu. E aí? Vamos ficar esperando essa família morrer? Não. A ordem foi dada. Desocupe. Não desocupou. A própria defesa social pode entrar e retirar aquelas pessoas daquele imóvel. Por quê? Porque não dá tempo de solicitar uma autorização ao poder judiciário. Para o poder judiciário autorizar a internet. Não dá tempo. É uma situação de risco, emergência, urgência. As vidas estão em perigo. Está entendendo? Isso é auto-executoriedade. Vamos pegar e vamos retirar essas pessoas. Ficou claro? Agora, cuidado. Essa auto-executoriedade não está presente em todas as decisões da administração. Em todos os atos da administração. E nem em todos os atos administrativos. Por quê? Porque tem algumas decisões que a administração pública toma que ela não pode obrigar, ela mesma não pode obrigar o particular a cumprir. Vai ter que solicitar uma autorização do poder judiciário. Tem alguns casos que é assim. E o exemplo mais cobrado em provas é o caso da multa. Quando a administração pública aplica uma multa e o particular não paga essa multa, a administração pode chegar lá e obrigar o particular a pagar a multa? Não tem como. Não tem como. Para receber esse valor da multa, a administração não pode chegar lá e invadir a casa da pessoa e sair recolhendo tudo de valor que tiver na casa e vender e pagar a multa. Não tem como. Vai ter que solicitar uma autorização do poder judiciário. Ou seja, vai ter que entrar com uma ação judicial de execução para o juiz determinar a penhora dos bens do particular. Aí depois tem que vender os bens, o dinheiro vai para a administração e vai demorar. É assim que funciona. Então nem todos os atos administrativos, nem todas as decisões de administração gozam de auto-executoriedade. Nem todas. Tá bem? Olha só o que diz essa questãozinha que caiu no concurso da DPU em 2015. A multa como sanção resultante do exercício do poder de polícia não possui a característica da auto-executoriedade. Certinho. Foi o que eu acabei de falar. Não possui essa característica. Avançando um pouquinho mais. Coercibilidade, que é o terceiro atributo do poder de polícia. Olha, a coercibilidade garante à administração a possibilidade de impor coativamente ao particular as suas decisões, independentemente de concordância deste. Ou seja, quando a gente fala em coercibilidade é o seguinte. É porque a administração pública toma a decisão e fala Particular, você está obrigado a cumpri-la. Ponto final. Vai impor a força àquela decisão. Coercibilidade. Se o particular não respeitar a decisão, a administração pode auto-executá-la. Ou seja, pode utilizar a força para ir lá e executar aquela decisão. Tá bem? Então esses são os três atributos do poder de polícia que você tem que conhecer para responder às questões de prova. E para finalizar, eu quero lhe dizer o seguinte. A administração pública, ela tem um prazo para exercer, para aplicar as sanções provenientes do exercício do poder de polícia. E qual é esse prazo? O prazo é de cinco anos, tá? Olha só. Onde está escrito isso? Artigo 1º da Lei 9873 que fala Prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que tiver parado, cessado aquela atividade. Em outras palavras, se a administração pública se deparou com uma atividade irregular sendo exercida pelo particular, ela pode impor uma sanção? Pode. Mas ela tem um prazo. O prazo é de cinco anos. Se não aplicar essa sanção, seja ela qual for, no prazo de cinco anos, não pode aplicar mais. Simplesmente vai prescrever. Ok? E aí, gostou do nosso módulo sobre poderes da administração pública? Espero que sim. E posso ser sincero, com essas informações, dificilmente você vai errar uma questão em prova. Ficou com alguma dúvida no módulo? Volta nas aulas, assista novamente, porque tudo que você precisa saber está aqui dentro desse módulo. Tem uma peculiaridadezinha aqui, outra ali, que você vai se aprofundar quando estiver resolvendo questões. Mas a parte teórica, básica, fundamental, você já tem toda ela em mãos. Então, a partir de agora, muito sucesso nas suas provas que cobrem poderes da administração pública. E se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Sempre que você estiver num grupo lá, alguém falar assim, tem algum curso de direito administrativo pra me indicar? Aí todo mundo indicando o curso A, B, C, D, que são pagos, caros. Você fala assim, tem o curso nesse link, pá. E melhor, gratuito. E isso pode ter certeza que a pessoa vai ficar muito feliz e vai te agradecer. Porque vai ter acesso a um curso de qualidade e sem investimento nenhum. Ok? Bons estudos pra você e até a próxima. Tchauzinho.